Olá! Eu gostaria de te convidar a... Ah, eu vou... Bem-vindo ao Incroyable Universo com Elisa, eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje você vai aprender três frases para nunca mais ter vergonha na hora de convidar o seu crush ou então de convidar qualquer pessoa para fazer alguma coisa em francês. A primeira expressão que é muito usada é E aí você completa com a ação, a atividade para a qual você quer convidar a pessoa. Então ficaria, por exemplo Você pode deixar esse um ou pode tirar, porque quando a gente fala rapidamente ele acaba desaparecendo. Então você sempre vai usar essa expressão Se eu traduzir isso ao pé da letra, isso vai querer dizer E a gente fala isso rapidamente E aí o som parece alguma coisa como Combinado? Se você quiser dizer no plural, você vai falar Outra forma muito mais direta é você simplesmente perguntar se a pessoa quer. Por exemplo, você falaria Lembrando que muitas vezes os franceses encurtam as palavras Então ao invés de falar cinema ou restaurant, a gente fala ciné ou resto Então eu posso perguntar Tu veux aller au ciné? Tu veux aller au resto? Tu veux sortir? Se for no plural, mais uma vez, você vai usar Vous voulez Vous voulez aller au resto? Vous voulez aller au ciné? Vous voulez sortir? Vous voulez boire quelque chose? Nos dois casos, tanto no singular quanto no plural, eu estou usando o verbo vouloir O verbo vouloir que você já aprendeu aqui comigo em outros vídeos Então procure um vídeo sobre os três verbos mais importantes para um adulto A terceira forma, na verdade, são duas Ou seja, eu posso perguntar para a pessoa Que tal? Aí como que eu falo isso? Que tal ir ao cinema? Em francês Eu posso dizer Ou ainda, eu posso perguntar E se a gente fosse? E se eu não aller? E se eu não aller au ciné? E se eu não aller au fait? E se eu não aller au resto? E se eu não estudiai le français avec Elisa? Sato dia de estudiai le français? Uau! Bom, agora que você já sabe fazer convites em francês Deixa aqui embaixo nos comentários um convite Para que você quer me convidar? Deixa aqui E esse vídeo foi feito especialmente para Stéphanie Sbrandi Mon élève, ma chère élève Est-ce que tu as une invitation à me faire? Écris ici en bas dans les commentaires E maintenant E si on aller boire un coup? Oh! Mais Où est passé mon chapeau? Mon chapeau a disparu? Oh là là! On va devoir voir comment ça se passer Dans le prochain épisode Vraiment Pfff Je comprends pas Oh là là! Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do Évec Elisa E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa C'est parti? Allez, venez!